Salve galera, meu nome é Alain, você é com o nosso benefício Coisa boa né, poder falar de pai, falar de pai é coisa importante Pai, normalmente eu sempre, normalmente pai é sempre um bom amigo né E só que hoje eu não me sinto muito filho, eu me sinto muito pai Mesmo não tendo filho biológico, eu sinto que meu pai é como se fosse meu filho Porque as vezes ele toma umas cachaça, meu, nossa mano, ele faz cada coisa, faz cada coisa Você acredita que uma vez ele montou numa sacola de lixo, naquele saco preto de lixo E pensou que era moto e ficou bom, 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 bom Falei pai, sai daí pai, eu tô passando vergonha pai, por favor sai daí Gente, quando a pessoa bebe, é cada uma que faz mano, cada uma E eu me recordo assim, que sabe, embora meu pai ele sempre bebesse, sempre que bebeu Sempre foi um pai que me protegeu, sabe, que sempre tava ali comigo, que sempre me protegeu E uma vez a gente foi pro estádio, nossa, meu pai sempre queria me carregar pros cantos E ele foi pro estádio, junto comigo pro jogo de São Paulo, a gente foi E aí ele já tava bêbado, mano, e o policial não queria deixar entrar O policial não vai entrar não, não vai entrar não, não vai perder o menino, não vai entrar Eu olhando assim, eu com o maior medo, eu falei, pai, pai, não vai dar Pai, vamos tentar entrar, pai, pai, vamos tentar entrar, vamos tentar entrar E meu pai chegando assim, moço, mas eu não vou perder o menino não, moço Eu não vou perder ele não, eu prometo que não vou perder Prometendo pro policial que não vai me perder Tá pensando que eu sou o que, um objeto? Não vai me perder não, vai Moço, eu não vou perder ele não, e o policial Senhor, o senhor tá em situação difícil, o senhor tá alcoolizado, vai perder o menino, não vai entrar E eu, pai, conversa com ele, pai, conversa com ele, pai Vem pra gente poder entrar, a gente veio até aqui pra ver o jogo do São Paulo, pai E meu pai, moço, eu não vou perder ele não, deixa eu entrar Aí o policial, quando ele colocou a mão no cacetete, eu falei, pai, vamos embora, pai, vamos embora, pai Deixa esse homem aí, pai Ele, não, Alan, nós veio aqui pra assistir o jogo, e nós vamos assistir o jogo, eu comprei o ingresso e vou entrar Ele falou, não, eu não vou perder o menino, deixa eu entrar Então ele entrou na mente do policial e deixou eu entrar E quando a gente entrou, quando a gente sentou, eu fiquei alegre Porque aí pelo menos ele ia descansar um pouco da bebida, que ele não tava conseguindo nem andar Ele ia dar uma descansada da cachaça e a gente conseguiu entrar e assistir o jogo Quando a gente voltou, que meu pai, ele tinha essa mania Quando a gente ia pegar ônibus, ele falava assim, ó Mergulha, mergulhar, passar por baixo Porque ele tinha dinheiro pra pagar a passagem dele E a minha, ele não queria pagar, ele queria economizar na minha Vê se pode alguma coisa dessa, mas tudo bem Na hora que ele falou, mergulha, eu fui passar por baixo, né? Mas aí o cobrador falou assim, ó Não vai passar por baixo, não Falou, mas aí meu pai, mas como assim não vai passar por baixo? O cobrador falou assim, ó Tem dinheiro pra ir pro estádio Não tem dinheiro pra passar aqui na catraca? Não, não, não vai passar, não Aqui no vagabundo não vai passar Gente, pra que ele falou, pra que ele chamou a gente vagabundo, gente? Pra que ele foi falar aquilo? Meu pai falou É o quê? O cara falou Vagabundo, meu pai, repete Vagabundo, meu pai catou Deu só uma manzada na cara Quando meu pai deu uma manzada na cara, ele bateu até a cabeça Bateu até a cabeça no vidro Meu, pensa no que foi Todo mundo levantou Mas cê é louco, cê bateu no cara E aí, desse de todo mundo Levantou três caras da pesada Nossa, meu O cara falou Cê é louco, mano Cê é louco Bateu no cobrador Que não sei o quê E se nós quiser te pegar agora? E se nós quiser te pegar agora? Nós é bandido E eu pensando que meu pai ia falar assim, né? Não, não, me desculpa Eu fiquei um pouco alterado Eu fiquei um pouco nervoso Que ele chamou nós de vagabundo Sabe o que o meu pai falou pra ele? É, os três tudo bem Mas vem um por um pra ver Se eu não arregaço Falei Nós vai apanhar nesse bonde agora Nesse busão nós vai apanhar Nossa, e agora moiou Aí meu pai sentou lá na frente, né? Aí meu pai falou pro cobrador Eu vou descer ali na frente Chegando ali perto do oeste É a maior quebrada A maior favela Eu falei Se a gente descer aqui A gente tá frito Vai apanhar mais que pandeiro no pagode Não vamos descer aqui não Aí quando chegou Era logo onde os caras iam descer Na favela do extra ali Do tabuão Aí na hora que era pra descer Na hora que meu pai falou que ia descer Quando chegou ali na favela Que os caras iam descer Aí o cobrador falou Você não vai descer não? Meu pai olhou pros caras descendo Meu pai, ó Vamos mais pra frente Vamos mais pra frente Aí os caras desceram Falou, vacilão Nós se encontra depois, vacilão Nós te pega depois Falei, nossa, mano Ufa, que livramento Como a gente escapou Resumindo Oxi Meu pai desceu Foi lá no ponto final, fi E conversou com o cobrador Falou com o motorista Falou assim, ó Não me leve a mal, meu Mas ele chamou eu e meu filho de vagabundo Meu filho não é vagabundo E eu sou trabalhador A gente só queria Ele só queria passar por baixo O que custava deixar o menino passar por baixo Aí o motorista falou Não, ele é meio estressado assim mesmo Leva a mal, não Resumindo Eu nem paguei Oxi, eu passei na faixa de graça E meu pai também Meu pai chegou a pagar, né Mas foi isso E pai sempre representa aquela proteção, né E pai é uma coisa maravilhosa Quando tá presente, né Porque pai realmente Não é aquele que faz Mas é aquele que cria Aquele que cuida E aí eu quero mandar um beijo Para todos os pais do Brasil E mesmo que você não é pai de biológico Mas você cuida de alguém Que você trata alguém E você é considerado um pai, né E aí Meu pai, eu lembro Eu lembro da minha infância, né Porque meu pai tá vivo, graças a Deus E aí eu lembro que meu pai Ele sempre me levava pros botecos, né Pros bars Falar, meu pai O que eu vou fazer aqui no bar, mano O que eu vou fazer no bar Eu vou virar garçom agora Eu vou fazer o que nesse bar Mas é aquele que ele queria me levar Pra perto dele Pra onde ele tava, né Que era o bar, infelizmente Ele não queria que eu virasse um cachaceiro Mas ele queria me levar pro bar Porque era onde ele tava Mas ele queria estar Simplesmente perto de mim Cuidando de mim Então é isso aí, gente O vídeo sobre pai Pai, coisa maravilhosa Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Só benefício Pra você receber as notificações Beleza? Então é isso Eu agradeço Até a próxima Tchau Tchau